É sempre assim, andando na conta-ma Tantas ilusões, tantas soluções Para enfrentar a pobre Minha loucura transforma Nas vibrações Que eu tenho a cada minuto É com cada mundo a cada segundo E tô Numa estrada da Via Lata Essa estrada de Via Lata O meu mundo transpira De loucura O meu mundo transpira De loucura Entre ele quando você quiser Chegue dele quando você puder Chegue junto comigo Se for louco Meu abrigo Meu amigo Chegue junto Comigo Se for louco Igual aleia É meu amigo Estrela 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 Fim Estrela E aí E aí E aí E aí E aí E aí